Infelizmente eu pausei a gravação, mas eu voltei de novo E vamos continuar essa série aqui, essa série nova do canal que é Free Fire Que vai continuar o nosso canal E pra quem quiser jogar comigo, junta, porque o jogo é multiplayer, entendeu? Nossa, mano, eu tô andando 200 por hora Demora, hum, demora A gravação falhou e não fui eu que pausei É por causa que eu ia dar um, não fui eu que parei É por causa que eu ia dar uma pausada, mas não foi do nada O Du Record fala que deu errado a gravação Uau O que que tem aqui? Nossa senhora, eu quero isso aqui lá Eita preula, eita preula Se protege O que que aconteceu? Ui Tá diminuindo? Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai Sai, sai, eu vou morrer Ah, gente, eu vou morrer Já era Já era Corre, corre, corre Pula Pula, Jesus Jesus Cristino, me ajuda Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, 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 aqui Vento, segura Minha vida Ah, eu morri Ah, eu morri Só tenho um pouquinho de vida Ah, tá cheio Como? O que que é isso, véi? É um vento? Não sei o que que eu faço, véi Primeira vez que eu tô jogando Então não sei o que eu faço Não Eita, preula Ai, ai Ai, ai Pega essa doze aqui, né? Bum Tá bom, peraí Vai, 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 vai Corre, Jesus Corre, Jesus Hã? Aqui Agora só foge Vamos ver o que eu faço Fica dentro de você Matou o neto querido Anda Comer cogumelo Isso vai melhorar a minha vida ainda Gente, você pode comentar aí no comentário Como é que joga esse jogo Porque pela madrugada Eu não sei, não E cadê as pessoas, véi? Sumiu as pessoas? Sério, nunca mais tô vendo pessoa aqui Vai, vai, vai Só que eu sei, véi Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá O que é isso? Posso tirar ali? Lu? Eu sei que dá pra tirar. Ah, eu quero subir ali em cima. Ah, não dá. Calma aí, vai. Aqui. Entendi outra coisa. Então, mas vamos pegar... Nossa, e tá, né? Eita, priu, ó. Só correr agora. O que é ali? Ali é um negócio? Onde que ele se liga ao céu? Para ali, hein? Calma aí. Pula. Tem como parar ali, não? Mas então foge. Opa, tá caindo uma bomba ali. Opa, tá caindo uma bomba ali. Aqui, aqui, aqui. Niquila, o que é o filho da mãe? Niquila! Morreu? Nossa. Não, morreu! Como? Então segura isso daqui, fila da puta. É, acabou. Ah, não. Pega isso daqui. Aqui. Mata ele. Corre. 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 Corre agora. Agora eu vou pegar essa arma aqui. Corre agora. E dá um cercado. Nossa senhora. Olha. O que que eu faço? Corre agora. Corre agora. Tchau. Corre agora. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Isso. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like aí e se inscreva no canal, ok? E, tal. Falou e fica no próximo vídeo de Free Fire.